Bom gente, você que nos acompanha aqui através do Facebook da Superred Tapuã já acompanharam também toda a situação aí no bairro Planalto, esse roubo e agora a gente vai ouvir aqui o pessoal da Polícia Militar, Tenente Di Pauli, que vai falar conosco Tenente, a respeito desta situação, desde o princípio, a chegada, dois elementos armados, enfim e acabaram abordando, além do proprietário, também alguns clientes que estavam nessa mercearia ali, Tenente, é isso? É isso. Então por volta aí das 18h45, dois elementos teriam chegado com uma motocicleta e anunciando assalto Nesse momento tinha dois clientes no mercado, juntamente com o dono o qual ao perceber que iria ser assaltado, correu para os fundos e entrou em contato com sua esposa a qual ligou o 190, relatando a ocorrência Esses dois elementos amarraram esses dois clientes e levaram para o depósito e foram atrás de dinheiro A viatura da Rotam, após saber, ter ciência da informação da ocorrência Acionada aqui pelo 190 Acionada pelo 90 O copom, hein? Eles chegaram rapidamente ao local avistaram um dos elementos no depósito deram voz de abordagem a esse elemento o qual estava a depósito de uma arma de fogo, um revólver foi pedido para esse indivíduo largar a arma porém ele fez menção de atirar na polícia o qual a polícia, um dos policiais da Rotam revidaram, atiraram para evitar um mal maior atiraram nesse indivíduo o qual caiu e posteriormente foi constatado o óbito Certo, um disparo apenas? Ainda nós, a princípio, os policiais falaram que foram três disparos não sabemos se os três atingiram mas a princípio, dois atingiram esse indivíduo Bom, posterior a isso, Tenente os dois reféns foram identificados também eram clientes ali do local? Sim, eram clientes que estavam fazendo suas compras ali Homens ou mulheres? Eram dois homens que, por um azar, estavam neste momento Foram amarrados aí com barbante? Foram amarrados com uma corda Um foi levado para trás do estabelecimento outro ficou no depósito Passaram um grande susto Exatamente, foi um... Nós conversamos com os dois lá eles estavam bem assustados não é para menos também, né? Mas a polícia militar foi muito eficiente chegou rápido ao local e confrontou com o indivíduo o qual levou, a princípio, dois disparos e caiu em óbito Já tem a identificação deste elemento, Tenente? E ele conhecido também da polícia? A princípio, nós não temos o nome completo dele mas, a princípio, já tem várias passagens aí pelo mesmo crime pelo 157 e 155, né? Mas, posteriormente, nós identificaremos e passaremos o seu nome à polícia civil Outro detalhe, Tenente e o proprietário do estabelecimento? O proprietário, assim que a polícia militar chegou ele saiu do local até nós pedimos que ele retorne ao local que ele é uma testemunha-chave tem que nos relatar o que aconteceu Então... Não é um tanto quanto estranho esse desaparecimento assim? É, nós não podemos afirmar o que aconteceu realmente nós só pedimos que o dono do estabelecimento compareça à polícia militar e que nós temos que colher seus dados como eu falei anteriormente ele é uma testemunha-chave da ocorrência E a vítima, a principal aí, Don? Sem dúvida Então, o pior já passou como a polícia militar já controlou toda a situação então nós pedimos que ele se dirija até o batalhão ou até mesmo nos ligue que a gente vai no local para ir buscá-lo para ele prestar seu depoimento O outro elemento, né, Tenente? Esse acabou fugindo? Assim que a viatura da Rotan chegou ao local segundo informações ele teria pulado uma janela e deixado o fruto do roubo no caso, o dinheiro espalhado no chão Certo Eles estavam de moto É uma moto que está no local nós puxamos a placa não tem nenhuma queixa de registro de furto então a moto é emplacada em Santa Catarina nós já entramos em contato com a polícia de Santa Catarina a qual nos informou que essa moto até o momento é legalizada não tem nenhuma queixa de furto Chama atenção, né, Tenente? que é um mercado pequeno, né e fica um pouco aos fundos também ali, né É um local, como você falou numa rua um pouco escura pouco iluminada que chama às vezes os elementos que estão mal intencionados para efetuar esse tipo de... O horário foi próximo das 19, né? Isso, foi exatamente às 18h45 que essa motocicleta esses dois soltantes teriam chegado lá no estabelecimento Sem dúvida destacar aí a ação dos policiais, né desde a rapidez aqui do Copom, né acionar a equipe que estava inclusive em patrulhamento ali nas proximidades Exatamente, isso foi fundamental para um bom desfecho da ocorrência Claro, a gente não deseja a morte de ninguém porém a polícia militar Mas quem está no caminho errado sabe Infelizmente isso é o que pode acontecer, né Graças a Deus as equipes estão bem nenhum policial ferido E infelizmente esse cidadão que quis confrontar com a equipe levou a pior Mas o importante é que os policiais estão bem e as vítimas estão bem também Obrigado, Danete Parabéns aí pelo trabalho Nós agradecemos e contamos com a colaboração da comunidade se tiver alguma informação referente ao segundo assaltante que nos informe através do 181 ou 190 que nós estaremos dirigenciando para ver se conseguimos prender esse segundo elemento Mais uma vez, obrigado Tenente de Paulo, direto aqui do terceiro BPM trazendo todos os detalhes desta situação aí O que chama atenção, né Esse, vamos dizer assim Sumiço até agora Do proprietário, né Do estabelecimento que fica aí na rua Siriemas Não tem o nome É um mercadinho ali Mas não tem o nome Não sei se tem algum apelido Talvez ali Não tem nada, né Nesse sentido aí Mas enfim Fica no Planalto Antigo Para quem é aqui de Pato Branco, né Nas Siriemas aí Depois aí da Quando termina, vamos dizer assim O Planalto Novo Logo que começa aí O Planalto Velho Como é conhecido também, né Para quem conhece um pouco mais aqui Sabe do que a gente está falando Valeu, gente Um abraço É isso aí Amanhã a gente acompanha aí Para e passo Todos os detalhes E qualquer novidade, claro Você fica informado também aqui na nossa página E também Já cedinho aí na programação Da Super Rádio Itapuã Um grande abraço